A Escola do Legislativo realizou uma palestra sobre a legislação eleitoral. A ideia é capacitar advogados e assessores parlamentares que vão atuar nas eleições do próximo ano e esclarecer o que pode e o que não pode a partir das mudanças na lei. Os palestrantes foram os advogados Márcio Alvim Braga, que é professor da Escola Superior de Advocacia da OAB do Rio e Eduardo Damiã, professor da Emerge, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. O TSE já decidiu que a internet é um canal de comunicação com grande alcance, que é muito rápida na divulgação de notícias. Por isso, a recomendação é ter a atenção e evitar punições. É importante saber o que se pode falar numa internet, o que eu posso postar, repostar, impulsionar, o que eu posso gastar. E nos canais públicos, por exemplo, nós tivemos uma série de limitações nas redes sociais dos órgãos públicos. Então, tudo isso é importante saber controlar isso para evitar punições, que as punições podem variar desde a aplicação de multas até a cassação do registro, cassação do diploma, declaração de ineligibilidade. O TSE dispõe do aplicativo Pardal, que permite o envio de notícias com indícios de práticas indevidas ou ilegais no âmbito da justiça eleitoral. Estar atento à legislação é importante, não só para o candidato, como para o responsável pela campanha. Tem uma série de canais de denúncia, de propaganda irregular ou de condutas ilícitas. Então, a justiça eleitoral está muito atenta, ela é muito rápida. O Ministério Público Eleitoral também é muito atento e muito rápido. Desde que houve a mudança na legislação e a campanha eleitoral passou a ser de 45 dias, a lei passou a ser mais permissiva e o pré-candidato tem mais flexibilidade na divulgação das propostas da campanha. Hoje um pré-candidato pode fazer menção, expressa a sua pré-candidatura, pode explorar até uma plataforma de governo, pode se colocar sobre um posicionamento pessoal, sobre uma questão política, pode e deve exercer o seu direito de crítica. Enfim, a legislação é mais permissiva, mas há que se ter sempre cuidado com a questão do qual o custo envolvido nisso. A escolha do local para a gravação de um vídeo e a divulgação da proposta do mandato, por exemplo, tem que ser debatidas com os responsáveis pela campanha eleitoral. É que existem restrições sobre o assunto. Na semana passada, o TSE se pronunciou de forma muito relevante, colocando um parâmetro para isso, a questão das chamadas, se convencionando as chamadas de lives eleitorais. O que o TSE decidiu é muito restrito às residências oficiais. Isso me autoriza a concluir que, por exemplo, eu não posso gravar de forma, sem nenhum critério, dentro dos prédios públicos, ainda mais nos locais restritos. Enfim, isso é o que se convenciona a chamar uso da máquina. Então, é lícito a qualquer candidato que produza material no período pré-eleitoral, ou até mesmo já dentro do período eleitoral, o que eu não posso é usar um prédio público, uma repartição pública, para fazer campanha para mim ou para outrem, porque senão isso quebra o chamado princípio da igualdade de condições. Quer dizer, eu que não tenho mandato, sou obrigado a gastar com o estúdio, ou então tenho que fazer algo sem nenhuma produção, no meio da rua, com o meu celular. E quem tem mandato, estaria autorizado a usar a estrutura da administração pública? Com o uso dos servidores? Às vezes não, de forma alguma.